Tiradentes foi palco do maior festival de música do Brasil. O 54º Festival Nacional da Canção reuniu uma multidão na cidade histórica. Acompanhe. Os eventos se concentraram na Praça da Rodoviária. Uma mega estrutura foi montada para atender artistas, músicos, produtores e o público que lotou o evento. O festival está crescendo a cada ano. Todo ano é diferente. Nós estamos dando pulos. Esse ano você vê, por exemplo, a decoração, toda a ornamentação do festival é muito acima do que foi no ano passado. As cidades recebem o festival muito bem, valorizam. Já que nós estamos valorizando o público, o público nos valoriza. A apresentação foi feita pelos jornalistas Rafael Silva e Camila Dourado. Entre as atrações estava um duo musicale. Violinista Flávio Monteiro. E o intérprete Luiz Ferrar. Muito obrigado! Faz o que vier, faz o que quiser. Agora vai dançar homem como homem e também mulher como mulher. Em rique Portugal marcou presença no Festival Nacional da Canção. Ele destacou a importância do evento para o país. Eu acho que essa cultura dos festivais, ela é muito legal. Você valoriza a cultura local. É legal também fazer no interior, na cidade, ser itinerante. Bom, o festival que está na 54ª edição é uma história muito vitoriosa. E que ele complete 100 anos aí de duração. O cantor animou o público no primeiro dia de audições. Quem também esteve presente foi o ator Alexandre Nero, um dos jurados dessa edição. O artista fez uma apresentação musical no último dia do festival em Tiradentes. Só sei pisar no mundo em sapatilhas e as armadilhas. Que o palco me pregou, eu sei de cor. Cara, eu comecei em festivais. Eu era um músico de festival. Foi ali que começou o meu encanto. Eu comecei com a música. A música foi o meu primeiro lugar no palco. Foi depois que eu fui para o teatro. Eu nem pensava em ser ator. Então foi nos festivais. Comecei nos festivais. Na adolescência que eu ficava encantado. Em Minas Gerais. Eu estudei em Minas Gerais. Minha família é de Minas Gerais. Que produção imensa. Capricho. Tiradentes já é, por si só, um lugar especial. E com essa estrutura, o tanto de gente de Tiradentes está lotada. O público mais uma vez se emocionou e se encantou com o Festival Nacional da Canção. Os selecionados nessa etapa seguem agora para as fases finais que vão acontecer na cidade de Boa Esperança. As músicas escolhidas pelos jurados para a semifinal foram Profana Oração, interpretada por Bruna Moraes e Tiago K. E profana oração, livrar nossa vida e soltar nossos nós. Para passar pelo voo de um muro mantido por branca surdez. E com a 10.000 três, quebrando em 100, a viril a ativez. Na força da voz, sem medo, vergonha, nem outro reméz. Na fúria dos corpos, num canto feroz. Livrar nossa vida e soltar nossos nós. Para passar pelo voo de um muro mantido por branca surdez. Eu não tenho culpa de Marília Duarte. É, eu sei que te faltou carinho. E que eu te deixei sozinho. Perdido nessa confusão. Viu, viu. É, eu sei que te faltou certeza. E que toda a nossa beleza ficou chorando a solidão. Ao meio com Karina Rodrigues. É, aqui do meu lado, já vi um bocado de tudo. Retenção e pecado, coração cuidado. O vosso não. Zumbi dos Palmares, de Luiz Salgado. A senhora é uma rosa, que mora no meu jardim. O reinado de Maria, sei que nunca vai ter fim. Olele, olele, olele. Olele, olele, olele. Na etapa online, a música selecionada veio de longe, do Equador. Rua A, Siricutico, foi interpretada por Matheus Fonseca. Siricutico, o pau quebrou. Siricutico, o chico, o pau quebrou. Se liga nessa história, tô tremendo até agora porque a chapa esquentou. Escuta essa. Maria todo dia espia, Zé Maria descendo pro bar. Zé Maria subia pra Dona Luzia, lá da rua. Cada semifinalista garantiu R$ 2.500 e continua concorrendo a R$ 240 mil em premiações, além do tão desejado troféu Lamartine Babo. Nessa edição foram quase mil músicas inscritas de compositores de 25 estados brasileiros e 6 países. Marília Duarte, uma das selecionadas, falou da alegria em seguir para a semifinal. Fiquei alegre e surpresa porque são tantos talentos, tanta música boa e importante de todos os lugares do Brasil. Então é uma honra ter sido uma dessas finalistas dessa etapa. Então tô muito contente, fiquei muito animada, muito contente. O prefeito de Tiradentes falou da importância do Festival Nacional da Canção para o município. Tiradentes tem tudo a ver com o Festival da Canção. É a cultura que traz para a cidade um grande movimento internacional. Para nós é muito importante esse festival. A gente recebe com muita alegria e eu tenho certeza que isso vai acontecer mais, cada vez mais, porque agora já está registrado no evento da cidade de Tiradentes. A próxima edição do Festival Nacional da Canção acontece em Perdões, nos dias 2 e 3 de agosto. Maravilhoso, canções maravilhosas, muito bom. O festival é incrível, como sempre. A gente gostou muito. Tá igual o ano passado, ano que vem tem que ter de novo. Lindo, maravilhoso, muito bom. É muito importante para a nossa cidade, né? Cultura. Muito bom, maravilhoso. O festival tá muito legal, segundo ano que eu venho. Adorei, tudo ótimo, vou vir sempre. Sou de Andrelândia. Muito obrigado. O festival quer sucesso absoluto, mas vamos falar, Tiradentes também tem todo um romance. Realmente, a cidade é palco de arte, de cultura e realmente valorizou muito ao festival. Que bom, né? Quem foi, participou, gostou muito. A gente mostrando para você na tela do alerta um pouquinho de como foi. E quem teve o prazer e a honra de ver tudo isso ao vivo, saiu realmente encantado. Uma experiência muito boa lá em Tiradentes. E o festival segue agora com as próximas etapas que você acompanha comigo sempre no alerta.